Olá pessoas, eu sou o Bruno de Palma e hoje a gente vai falar sobre um dos vikings mais famosos de toda a história da Idade Média, Ragnar Lodbrok. Vem comigo! Aê! Mais um vídeo aqui no Caverna Medieval e caro Ragnar Lodbrok, que no seu nome em nórdico antigo significa Ragnar Calças Felpudas, ou ainda Calças Duras, ou ainda Calças Estragadas. Foi um rei mítico viking, retratado em diversas fontes nórdicas e latinas, que contam sobre suas conquistas na Escandinávia, na França e na Inglaterra anglo-saxônica durante o século IX d.C. Normalmente, essas histórias contam sobre seus casamentos com Thor e Aslaug, e também seus muitos filhos famosos, incluindo o Ivar sem ossos, o Bjorn braço de ferro, Sigurd olho de cobra, até o Witzerk e Uba. Além disso, ele foi marido da famosíssima Lágueta, mas isso aí só aparece em uma das histórias, e a gente vai ver todas as histórias, todas aí as sagas vikings que retratam o Ragnar, e descobrir se ele realmente existiu ou não. Mas antes, já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo pra ajudar o Caverna Medieval a crescer, e eu estou usando essa camiseta maravilhosa dos vikings, e olha só que surpresa, Ragnar Lodbrok. Você quer ter todos esses vikings aí na sua casa, fazer parte do Caverna Medieval? Essa camiseta aqui, loja do Caverna Medieval, primeiro link aqui embaixo, vamos lá então falar mais sobre o Ragnar Lodbrok, porque ele ficou muito famoso, a sua história mais famosa foi sobre a sua vitória contra um dragão mitológico, e foi daí que veio também a história das suas calças, a gente vai ver isso. Além de, claro, a sua invasão à França, fazendo o cerco de Paris, também a sua invasão da Inglaterra, quando ele foi capturado pelo rei da Nortumbria, e matou ele, atirando ele num poço de cobras. Tudo isso a gente viu lá na série vikings, e a gente vai ver o que não mostra na série vikings, ou ainda, o que mostraram ele tava errado. Então vamos ver aí as fontes primárias, da onde que vem toda essa história do Ragnar, porque a existência real do Ragnar Lodbrok é muito debatida entre os historiadores, provavelmente ele foi um romance, uma fantasia, usando aí várias histórias reais, pra que todas juntas formassem um herói nórdico implacável. Fato disso é que todas as fontes são posteriores à época da Era Viking, quando os escandinavos começaram a romantizar as histórias dos seus antepassados exploradores. Agora, muitos dos filhos de Ragnar têm similares reais, como o Ivar e o Uba. A gente vai ver isso aqui, mas depois, não deixem de ver meu vídeo aqui, sobre o Ivar, os sem ossos, pra entender melhor. Então a fonte mais conhecida que a gente tem sobre o Ragnar Lodbrok é a sua saga, que chama a Saga de Ragnar Lodbrok, parte das sagas islandesas do século XIII, que são sagas lendárias antes da colonização da Islândia, a partir da década de 870. As histórias se passam em 870, mas elas foram escritas no século XIII. Esses tipos de lendas heróicas costumam se conectar com o início mítico de famílias escandinavas históricas, e muitas vezes terminam aí com a morte do seu herói. Então realmente aí são sagas em que o herói morre bravamente no final. A história de Ragnar começa com a infância de Aslaug, que mais tarde se tornará a segunda esposa de Ragnar. Ela é filha de Sigurd e Brunilda, o lendário matador de dragões e a valquíria da mitologia germânica. Já Ragnar é filho do rei Sigurd Hing, da Dinamarca, e cresce se tornando habilidoso em batalhas. Além de muito bonito, ele é um guerreiro que poucos podiam se igualar, bom para os seus homens e cruel com os seus inimigos. A primeira faceia do Ragnar foi ajudar o Jorl de Gotland, o Herud, com o seu problema de dragão, ou uma cobra que cresceu desproporcionalmente em sua cidade. Com uma nova calça peluda e uma capa fervida em piche, ele mata o dragão com uma lança, enquanto suas roupas o protegiam do sangue do monstro, que era venenoso, recebendo a filha do Jorl, Thora, em casamento como recompensa pela sua vitória contra lá o dragão. Esse casamento com Thora foi bem feliz, e eles tiveram dois filhos, o Erik e o Agnar. Quando Thora adoeceu e morreu, o Ragnar ficou muito triste, devastado, e começou a mostrar mais o seu lado sombrio, indo conquistar e saquear ao invés de governar. É nesse momento aí que mostra sua invasão à França, e o cerco à cidade de Paris, que foi um evento histórico real, a gente vai ver isso mais pra frente no vídeo. Até que em um verão, ele navega pra Noruega e encontra a Craca, que também é conhecida aí como a Aslaug, e a pede em casamento pela sua beleza. Mas Ragnar a desafia em um teste de sabedoria. Ela deveria encontrá-lo nem vestida e nem despida, nem jejuando e nem comendo, nem sozinha e nem acompanhada. Aslaug, como é muito inteligente e além de bonita, resolve esse enigma aí com maestria. Eles tiveram vários filhos famosos, como o Bjorn, o Witzer, o Hongwald e o Ivar, que foi fruto aí de uma maldição. As histórias contam que Craca recebeu uma maldição de que se eles fizessem núpcias antes do casamento, em algumas versões, três dias depois do casamento, o filho nasceria com problemas. E aí, Ragnar não aguentou, o Ivar nasceu com problema, e assim começa a história do Ivar, o desossado. Várias tretas acontecem aí no meio dessa saga, envolvendo até uma vaca sagrada, mas no fim, Ragnar diz que vai invadir a Inglaterra com apenas dois barcos, o que acaba sendo a pior decisão da sua vida. Ele é capturado pelo rei Aela da Nortúmbria e jogado num poço de cobras pra morrer, muito igual a gente viu lá na série Vikings. Segundo a saga, os seus filhos vão vingar a sua morte, e isso coincide com a história real do Grande Exército Pagão, o qual tinha aí um Ivar real no comando. Vê lá o vídeo do Arbos Sem Ossos, ou espera, na verdade espera pra ver, e no final desse vídeo eu vou contar melhor sobre essa história. Outra saga que foi escrita no século XIII e XIV, conta essa história dos seus filhos, ou agora os Ragnarsons. Então, a gente tem aí a continuação dessa história do Ragnar, que é a saga dos filhos de Ragnar, a saga dos Ragnarsons. Nessa história aí, coloca o Império Viking como muito maior, algo parecido com o Império do Mar do Norte. Vê esse vídeo aqui sobre o Canuto o Grande. Além do Ragnar ser rei da Dinamarca e da Suécia, e depois aí seus filhos governam a Inglaterra, a Dinamarca, a Alemanha, a Suécia e a Norueca. Tirando a grande dúvida, Ragnar é dinamarquês, e descendente da realeza norueguesa, segundo aí essas sagas. Mas existem outras sagas que também contam as suas histórias. Provavelmente aí a lenda do Ragnar ficou muito, muito popular na Idade Média, e outros escritores aproveitaram aí pra contar as suas versões. Um poema escáudico do século XII, chamado de Cracumal, contém um texto que ficou conhecido como a Canção da Morte de Ragnar Lodbrok. E foca aí na parte onde o Ragnar é capturado pelo rei da Nortumbria, torturado e morto. Em teoria aí, essa história se baseia em textos em que o próprio Ragnar escreveu, mas, cara, isso aí é tão impossível que também faz parte da lenda. Tanto é impossível que contém textos dos últimos dias da sua vida, inclusive dos seus últimos momentos, em que ele faz um balanço da sua jornada, e percebe que não tem motivo nenhum pra temer a morte, por certamente ele vai se admitindo aí no salão de Odin Valhalla, pra festejar lá e beber com a galera. Ragnar termina aí seu texto lendário com uma frase, rindo, eu morrerei. E isso a gente vê na série Vikings também. Existe um outro poema escáudico nórdico antigo do século XIII, chamado de Ragnarsdrapa, ou o poema de Ragnar, que foi dito ter escrito originalmente no século IX, pelo poeta norueguês Bragg Bodasson. O poema diz que o Bragg recebeu um escudo com cenas mitológicas pintadas nele, sendo as cenas dos feitos heróicos de Ragnar Loderbrok. E aí o poeta se inspirou e retratou o Ragnar em seus textos. Mas provavelmente isso aí também faz parte de todo o romance criado no século XIII e XIV. Várias outras sagas e fontes nórdicas trazem a figura de Ragnar em seus textos, comprovando que a sua lenda realmente cresceu e se espalhou por toda a Europa medieval, inclusive fora aí da Escandinávia. A lenda de Ragnar se espalhou pra além da língua nórdica, chegando a obras em latins na Dinamarca, mas também na Inglaterra e na França medieval. O Gesta Normanoro Ducum, que são os feitos dos duques normandos, escrito em meados do século XI pelo monge normando Guilherme de Jumiége, mostra Ragnar tranquilamente em seu reino dinamarquês, enquanto um dos seus filhos causa estragos por toda a França. Da mesma forma, divergindo aí da principal linha da lenda de Ragnar, o Breves Historia Regundace, de cerca de 1140, uma crônica dos reis dinamarqueses, mostra um dos filhos de Ragnar como conquistador e rei da Dinamarca. O De Infantia Sanct Edmund, do meio do século XII, escrito na Inglaterra, tem Ragnar e três de seus filhos liderando a invasão dinamarquesa à Inglaterra, além de muitas outras fontes que misturam as histórias reais, as invasões vikings, com as histórias de Ragnar e seus filhos. Inclusive, essa grande invasão dinamarquesa aconteceu, e se chama o Grande Exército Pagão, que invadiu a Inglaterra e dominou grande parte da Inglaterra, construindo lá a DNL, que a gente viu lá nas séries Vikings, que é a região onde os dinamarqueses se instalaram na Inglaterra e ficaram por séculos. Alguns eventos dessas lendas, como a gente falou, são realmente históricos, como o Cerco a Paris, de 845, assim como o rei inglês, a Ela da Nortumbria, que reinou realmente por volta ali do ano de 866. A crônica anglo-saxônica das invasões vikings à Inglaterra, como a gente acabou de falar, do Grande Exército Pagão, menciona um Hingwar, que seria o Ivar, e um Uba, que seria o Uba, como chefes do Grande Exército Pagão, lá no século IX. A morte histórica do rei Aela também é mencionada na crônica anglo-saxônica. Diz que ele foi morto em batalha contra as forças vikings, em York, em 867, coincidindo aí quando as forças pagãs, as forças vikings, chegaram na Nortumbria, mas não tem nenhuma menção ao método de tortura da águia de sangue, que a gente viu lá na série Vikings. Esse método de tortura existiu, mas não existe registro que ele foi feito com o rei da Nortumbria. Quanto ao próprio Ragnar, pelo que a gente sabe, não existe nenhuma pessoa histórica que combine aí com os seus supostos feitos, os seus feitos heróicos. É mais provável que nos séculos após o auge da Era Viking, essas histórias surgiram para unificar vários eventos históricos e pessoas conhecidas. Sob uma mesma figura lendária, sua história ficou tão famosa que todo mundo queria ser um Ragnarsson ou um filho do Ragnar. Assim, outras figuras foram ligadas à sua história, ou mesmo as próprias pessoas começaram a dizer que era filho do Ragnar, só para poder ter poder, fama e glória e juntar a galera para atacar a Inglaterra, que foi o caso do Ivar, lá no Grande Exército Pagão. Não deixa de ver o vídeo dele e vai estar aqui. Se você gostou do vídeo, curte, comente e compartilha. Não deixe de ver a loja do Caverna, que está aqui embaixo. Obrigado por ver esse vídeo até o final. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Falou!